Além do FGTS, a lei que ampliou a proteção para os trabalhadores domésticos também garantiu o direito ao seguro-desemprego. Conheça as regras para acessar o benefício na reportagem de Luana Karen. Todo empregado doméstico que for demitido sem justa causa tem direito a seguro-desemprego. Eles passaram a ter a garantia desde a regulamentação da emenda constitucional que ampliou a proteção para esses trabalhadores no início deste mês. Com a nova legislação, os empregados domésticos têm direito a três parcelas de seguro-desemprego no valor de um salário mínimo. O benefício deve ser solicitado entre 7 e 90 dias a partir da dispensa do trabalhador nos postos do Ministério do Trabalho. Mas, para receber o seguro, é preciso cumprir alguns requisitos. Um deles é ter trabalhado como empregado doméstico por pelo menos 15 meses nos últimos dois anos. O trabalhador também deve estar inscrito como contribuinte individual da Previdência Social e ter feito, no mínimo, 15 contribuições para o INSS e 15 recolhimentos ao FGTS. Para ter direito ao seguro-desemprego, o trabalhador também não pode estar recebendo nenhum benefício da Previdência Social, com exceção de auxílio-acidente e pensão por morte. Além disso, não pode ter renda própria para o seu sustento e de sua família. Achamos injusto uma trabalhadora doméstica trabalhar durante 20 anos, 25 anos, numa residência, se dedicando, inclusive, à criação dos filhos dos patrões desempregados. De repente, ela é demitida, sem justa causa e ela não tem direito a nada. Então, o seguro-desemprego é uma vitória muito grande para nós. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do Distrito Federal conta que, desde que as novas regras entraram em vigor, o telefone do sindicato não para de tocar. Antônio Barros acredita que mais trabalhadores vão querer ter a carteira assinada a partir de agora. Acredito que, com a PEC das domésticas, que foi estendida a todos os trabalhadores domésticos, todos os direitos das outras classes trabalhadoras, o empregado doméstico vai dar a sua carteira profissional para assinar. Ele vai sair de casa muito mais feliz, muito mais satisfeito e vai se orgulhar de pegar seu empregado doméstico porque ele tem todos os direitos assegurados, igualzinho com algum outro trabalhador.